Ache o que sempre soube que não me levas a sério Porque será que insisto, para mim também é um mistério Mistério, mistério, tu te aproveitas porque sabes que eu daria a vida por ti Grudado ao Facebook, mando um olá e não respondes, responde, responde E sempre que apareces, tudo desaparece, perco-me no som da tua voz Por alguns segundos saio deste mundo para outro em que só existe nós Pois eu ainda continuo melodindo Acreditando que nós vamos ficar juntos, juntos Mas no fundo eu sei bem que tu não sentes o mesmo por mim E ainda assim eu continuo melodindo, iludindo Fazer tudo o que pedes já se tornou em um costume E ainda se quisesses por ti seria o rei Mandou-me, mandou-me, mandou-me Sei que de qualquer forma lutar por ti não vale a pena Mas minha pobre alma não liga nada a essa cena A cena, a cena E sempre que apareces, tudo desaparece, perco-me no som da tua voz Por alguns segundos saio deste mundo para outro em que só existe nós Pois eu ainda continuo melodindo Acreditando que nós vamos ficar juntos, juntos Mas no fundo eu sei bem que tu não sentes o mesmo por mim E ainda assim eu continuo melodindo, iludindo Não sei no que eu estava a pensar Não devia por ti me apaixonar Jurei que me afastaria E que eu não ia mais me iludir E ainda assim eu continuo melodindo, iludindo Achando que nós fomos feitos um pro outro Mas no fundo eu sei bem que tu não sentes o mesmo por mim E ainda assim eu continuo melodindo, iludindo Oh, 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 oh